Aquele fica bonzinho, que eu vou levar pra casa. É que a gente não sabia se podia ligar antes dele vir, sabe? É a mesma temperatura do berçário, 23 a 25, tá? Porque se ficar muito quente o bebê dorme muito. É aqui que fica? Vou dar uma olhadinha. Moça, comida é só às três horas, é isso? Falaram que a senhora é só às três? É, eu tô meio tonta. É assim mesmo. Três horas vem a comida, tá bom?